O que será que a Gi fez nos seus lindos cabelos, hein, pequenos aventureiros? Gi te explica tudo. E você acha que a Gi ficou bonita com esse cabelo e óculos? Se você gostou, dá like e se inscreve aí. Socorro, o que aconteceu? Ai, Gi, socorro, vem cá, Gi, fiquei igual a Gi, só que você mistura minha e da Carol, é sobrinho, sério, eu amo, eu fiquei fofinha, né, vai, eu tô parecendo a caixinha dourada, só que ruiva na casa, eu amei. Tchau.